Boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Clube 50+. Você pode assistir esse vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Para isso basta você se inscrever, deixar lá o sininho ativado para você receber novos vídeos ou acessar o www.clube50mais.com.br e assistir esses vídeos a hora que você quiser. Nosso vídeo de hoje vai falar sobre os cinco, as cinco verticais mais importantes que nós trabalhamos dentro do Clube 50+. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre a solidão. Então, o que nós pensamos para resolver esse problema da solidão? Nós criamos a primeira comunidade exclusiva para quem tem mais do que 50 anos. Mas não é só uma comunidade para que você veja e conheça pessoas. É também uma maneira que nós encontramos de engajar a todos aqueles que têm o mesmo propósito que o nosso. Então, quais são as oportunidades que nós estamos criando dentro do Clube 50+. Você pode e você deve trazer e compartilhar o seu conhecimento. Nós temos os clubes dentro do Clube 50+, por temas e afinidades. O que nós queremos com isso? Nós queremos que você, que tem uma grande experiência em um determinado assunto, você que tem amplo conhecimento sobre uma área específica, que você possa não só compartilhar esse conhecimento, essa experiência com todos, como gerar renda com isso. Lembre, um dos nossos propósitos é a reinserção no mercado ativo. Então, você que sabe cozinhar, você que é professora de inglês, professor de inglês, você que é um executivo, um consultor e que queira compartilhar os seus conhecimentos conosco, entra lá no Clube 50+, crie seu perfil e vamos discutir. Quem sabe montar uma comunidade e essa comunidade virá um grande fórum de discussão sobre esse assunto. E o melhor, você sendo remunerado por isso. O segundo vertical que nós temos lá é uma vertical voltada, unixlusivamente, à produção de conteúdos. Então, nós queremos que você participe conosco na divulgação e na propagação desses conteúdos tão importantes e que podem transformar vidas. Nós temos muitos casos de pessoas que compartilhando a sua história, que contando como fizeram para reinventar a sua vida, transformaram a vida de outras pessoas. É muito importante o senso de pertencimento. Você saber que você não está sozinha numa dor, você saber que você não está sozinha numa jornada, a união faz com que essa força seja gerada e, com essa força gerada, nós vamos conseguir mudar essa percepção que o mundo, muitas vezes, tem erradamente do que é o processo da longevidade. O terceiro pilar que você encontra aqui com a gente é o pilar do reconhecimento. O que é reconhecimento? Nós estamos trabalhando e contamos com vocês e contamos com as empresas para gerar um ambiente onde nós sejamos reconhecidos. Reconhecidos não com um desconto, não com uma simples possibilidade de uma compra com algum benefício. Sermos reconhecidos na importância e na relevância dessa população. Então, aqui, você vai encontrar uma série de possibilidades, como, por exemplo, a possibilidade de você fazer ginástica em lugares que estejam preparados para nos receber, com preços acessíveis. É você ter a possibilidade de fazer cursos de ginástica cerebral, cursos de línguas que sejam absolutamente pensados para as nossas necessidades e limitações. Então, aqui é um grande trabalho para que a sociedade, para que as empresas, para que o mercado reconheça a real importância e o nosso real valor e gerem produtos e serviços que sejam voltados a nós. Essa é uma das nossas missões. E também o quarto pilar, que vocês já conhecem, que é o pilar da nossa voz, onde nós queremos ouvir na sua região, no seu bairro, na sua cidade, compartilhar com outras pessoas iniciativas que estejam acontecendo, que sejam valorosas, relevantes para todos nós. Nós vamos montar, dessa maneira, uma grande rede de troca de conhecimento, de experiência e que possamos, cada vez mais, engajar as pessoas dentro desse movimento tão importante que é o movimento de transformação da longevidade. E o quinto pilar, que é a inserção do mercado ativo de trabalho. O que nós queremos aqui? É muito simples. Nós queremos fazer com que pessoas que têm um extremo conhecimento, uma extrema experiência, possam trocá-las de forma a fazer com que parcerias surjam. Então, você que é um arquiteto, você que é um paisagista, você que é uma advogada, você que, enfim, teve, exerceu por anos uma carreira e que, nesse momento, não está buscando um trabalho fixo, mas que você tenha disponibilidade de, algumas horas por dia, se dedicar a ajudar outras pessoas que estejam, na mesma situação, montando um negócio próprio, que estejam construindo uma história nova, que a gente possa, dentro dessa comunidade, trocar essas experiências de forma a que todos possam ser remunerados. Então, é a reinserção no mercado ativo com troca de experiências. Basta você acessar o www.clube50mais, lá você colocar a sua profissão, os seus interesses, e o clube, através da nossa inteligência artificial, vai unir essas pessoas. E, quando você estiver buscando uma oportunidade, basta você clicar no busco. Se você estiver oferecendo uma oportunidade a alguém, basta você clicar em ofereço. E a nossa inteligência artificial faz o match. Eu tenho certeza que nós vamos construir uma grande rede de troca de conhecimento dentro do Clube 50+. Então, hoje, o nosso papo era sobre essas cinco verticais e como nós enxergamos o processo de transformação do processo de longevidade no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários aqui e nos vemos em breve. Deixem os comentários.